Imagine que você é o dono de um filme que está indicado a cinco Oscars. Oscar de melhor filme, melhor ator, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro adaptado e melhor trilha sonora. E você coloca esse filme diretamente na sua plataforma de streaming e não faz divulgação, não faz promoção nenhuma. Esse é o caso de ficção americana, um dos dez indicados ao Oscar de melhor filme que vai acontecer agora no domingo 10 de março. Eu acabei de abrir o Prime Video aqui na minha televisão para ver onde ele andava aparecendo. Não estava naquela barra lá de cima que tem os destaques. Eu sei que isso muda de cliente para cliente por causa do algoritmo, mas vamos lá. No meu caso, não estava em melhores filmes, não estava em filmes recomendados, não estava em originais e exclusivos, embora sim seja um original. E em filmes adicionados recentemente, eu tive que andar lá para diante no carretel até encontrá-lo. E isso que, independentemente de Oscar ou não Oscar, ficção americana é uma trágica comédia deliciosa, uma sátira muito inteligente, muito ferina e, ao mesmo tempo, muito triste e merece ser visto. O Jeffrey Wright, esse grande ator, faz aqui o papel do Telonius Ellison, que todo mundo chama de Monk, em alusão ao Telonius mais famoso, o Telonius Monk, o pianista e compositor de jazz. O Telonius Ellison, no caso, é professor universitário de literatura e escritor e anda com muito pouca paciência. Aliás, aparentemente, ele nunca teve, ele é um misantropo. Ele se enrola ali com os alunos no meio de uma aula, na faculdade, tem que tirar uma licença. Some-se a isso o fato de que ele estava indo para uma convenção literária em Boston e a família dele, da qual ele mantém distância há muitos anos, é de Boston e ele vai ter que revê-los. E vamos colocar aí a irritação imensa do Telonius com o sucesso literário que está acontecendo. É o livro de uma autora negra, que é interpretada pela ótima Issa Ray, que, na opinião dele, trabalha só, lida só com essa caricatura, todos esses estereótipos que os brancos americanos têm dos negros. E, na opinião dele, faz isso propositalmente. O Telonius está cansado de ver a experiência americana negra ser reduzida à história só de pobreza, miséria, desgraça, abandono. E ele está aqui, não aguenta mais ver brancos que se acreditam sensíveis a histórias negras usarem elas como pretexto para aquela sensação de virtude, para aquela autocongratulação com a virtude deles. Então, o Telonius, no meio dessa bagunça toda, e assim que ele chega em Boston, uma tragédia obriga ele a ficar na cidade muito mais do que ele pretendia e a se envolver com a família dele muito mais do que ele desejaria. O Telonius, no meio disso tudo, decide fazer uma brincadeira que é uma espécie de desabafo. Ele escreve um livro, deliberadamente, na opinião dele, mal escrito, violento, ofensivo, caricatural, que teoricamente é escrito por um homem negro que veio do gueto e do crime e agora está anônimo porque é fugitivo da justiça. Só que a brincadeira se volta muito a favor do Telonius em certos aspectos e muito contra ele em outros. Os diálogos de ficção americana são demais de saborosos, são borbulhantes. A sensação que eu tinha cada vez que alguém abria a boca é que estavam abrindo uma latinha de refrigerante bem gelado, aquele psss. O roteiro é muito bem escrito e o elenco é formidável. Eu não vou citar todo mundo, embora todo mundo, sim, merecesse ser citado. Eu vou destacar aqui o Sterling K. Brown como o irmão do Telonius, que está passando por uma mudança imensa na vida dele, agora na meia-idade, e o John Ortiz, que está impagável como agente literário do Telonius. E vou destacar também a Erika Alexander como a vizinha da frente da casa da mãe do Telonius em Boston, com quem ele acaba se envolvendo. Ficção americana é adaptado de um livro chamado Erasure, que um escritor negro americano, o Percival Everett, publicou em 2001. O Percival Everett, além de escritor, é também professor universitário de literatura. E ele publicou o livro meio como uma reação a livros que estavam fazendo muito sucesso naquela época e que reforçavam essa experiência dramática do negro americano. Uma das partes mais legais da sátira de ficção americana é justamente como nenhum branco americano, por mais que se ache sensível, está disposto a abraçar um intelectual negro. Ficção americana, o filme está desbravando algum território? Não, esse é um território clássico da tragicomédia, e esse ano mesmo a gente teve outra excelente, também com o protagonista misantropo, que é Os Rejeitados, com o Paul de Amari, que também está concorrendo ao Oscar de Melhor Ator, assim como o Jeffrey Wright. O prazer desse tipo de filme não está na novidade, está na execução e está na capacidade de observação. E na maneira como ele foi concebido pelo Cord Jefferson, que é um roteirista muito experimentado em séries, como, por exemplo, The Good Place, e que aqui está estreando na direção, ele funciona muito bem como sátira, embora não seja uma sátira tão cortante quanto, por exemplo, não sei, o Spike Lee faria, e funciona muito bem, talvez melhor ainda até, como uma dramédia sobre a dinâmica familiar super complicada do Telonius, com a mãe, os irmãos e o pai, que embora esteja morto, é ali uma presença constante para todo mundo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí